Você está ao vivo Num toque de 5 segundos Cadê? Ai, cheia, peraí Quero live, quero live, quero live, quero live Quero live Nosso amigo lá, morto Eu mandei mensagem pra ele aqui Quero live, quero live Você está ao vivo? Não, mas agora as pessoas estão começando Tá, eu mandei pra ele Ai, chegou, olha o bonito Chegou Chamei ele agora Olha, você está com a curva do Superman É, aquele cabelinho do Superman Aê É, está aí já? Tá Muito bem Só se ele puder falar alguma coisa É, eu estou ouvindo E aí, boa noite Beleza Tá, vem agora pro outro tipo monitor Então tá, pessoal Vamos começando Estamos aqui, então Eu sou o Baderna James Eu sou o Abrindo E ali na tela embaixo Aqui você está vendo O nosso amigo Altinho Varala Autor do livro Que saiu agora Então Aumentou hoje É, Zumbi dos Tomares Por uma educação Antirrastista Manda um boa noite E aí, gente Boa noite Tudo bom? Tranquilo Estou aqui Estabondo a Serra São Paulo Fazendo essa conexão aí Com a galera Tocar uma ideia aí Sobre livro Sobre educação E é isso aí Bom, muito bom A gente está vendo por outro celular Eu vou ficar de olho para quem mandar alguma pergunta Alguma mensagem de incentivo Para passar para o Valtinho E enquanto a gente conversa sobre o livro Eu acho que antes da gente começar É importante a gente dizer que O lançamento de um livro É um aspecto bem importante E que a gente gostaria de ter Um evento mais ampliado Para a gente discutir questões sobre racismo estrutural Sobre a questão do racismo no Brasil Racismo dentro dos movimentos sociais Todas essas questões Que são bem importantes A gente poder discutir mais entre nós Incluir mais pessoas Infelizmente tem toda essa questão de pandemia Que acabou dando-me embaçada Era para a gente ter a Feira do Livro de São Paulo A Feira Anarquista de São Paulo Onde seria o lançamento desse livro E esse momento agora Do Brasil Que está incluindo As questões da discussão racial Da pior forma Onde está na cara da sociedade O tempo todo A polícia matando Jovens E ansias Além de toda a população negra Que já vem sendo Deslimada pela polícia há muito tempo É, eu fico É muito impactada Porque a gente sempre tem vontade De construir E o livro Ele propõe uma Uma porta Em que se pode construir Uma conversa sobre Raça e racismo Dentro da escola E eu gosto A possibilidade de identificação Dos alunos Com a própria história Com a história do povo negro E eu fico impactada Com esse nosso desejo Pela construção De um currículo melhor Do sistema Social Melhor E ao mesmo tempo A gente está lutando Para destruir algo Que é tão Corripilante Assim, né O nosso dia a dia Tem sido Invadido Por notícias Absurdas Cada vez mais Cada vez mais evidente Mais registrado Mais acessível Tudo isso É, e é louco, né Porque Aqui, no caso São três pessoas brancas Falando sobre Uma ferramenta De educação De combate ao racismo Enquanto isso Nas ruas Nas periferias Nas quebradas A coisa é bem diferente Então Isso é É bem Bem triste Que o Brasil 500 anos depois Ainda Tenha que estar Debatendo tudo isso Então eu vou pedir Para o Valdinho Valdinho Mandar um salve Sobre essa questão Antes da gente Falar propriamente Sobre o livro É Então É uma questão Complicada É algo que é Estrutural De como a sociedade Foi se desenvolvendo De como a gente Como Como a gente Não, como país Como estado Como foi se desenrolando Assim, né E por mais Da gente ser Por mais que a gente Seja um país Onde tenha Toda a Questão de várias raças Juntas Assim A gente sempre foi Na prática A gente sempre foi Um país muito racista E também Na teoria mesmo Assim, sabe Na produção do conhecimento Assim, né Desde Do Homem Cordial Lá, né Do Gilberto Trejo Do Sérgio Borco De Holanda Que depois vem falar Assim, sabe Sempre pautando Numa história Assim, muito Eurocêntrica Numa produção De conhecimento Muito Que por muitas vezes Que por muitas vezes Até branqueia Assim, sabe A produção do conhecimento E oprime Assim, aquilo que Aquilo que vem Da contramão Assim, do controle Assim, sabe E não precisa ser Historiador Não precisa ser Sociólogo Para observar isso É só a gente Sei lá Olhar Para dentro Da nossa escola Quantos professores Eu como professor Assim, né Quantos professores negros Tem dentro da sala De professores Quantas diretoras Negras Coordenadoras Tem dentro Da instituição escolar Que é só um Um microcosmo Assim, da sociedade Sabe Quantos Quantos Governantes Assim, negros A gente tem, sabe Por exemplo Aqui na eleição De São Paulo Eu estava vendo Lá o debate Assim, só tinha Um cara Assim, né Que representava Assim, né Do Um negro Assim, da Na chefia Da cidade Né E a gente Vendo na última eleição Lá Não tinha Assim, sabe Não tinha Né E aí Vem a questão Por quê Por quê Será que é Porque eles não querem Estar lá Será que é porque Eles não têm Sei lá Não têm vontade Não têm Capacidade Não É porque a sociedade Oprime Assim, sabe A sociedade Oprime Né E E quando a gente Olha assim A educação de dentro Que é o berço Daquilo Da 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 formação Do ser humano A gente vê Que ela é toda Pautada nisso Em alienar as pessoas A só continuar Caminhando Nessa direção Né Seja da história Que é o meu Que é o meu Que é o meu ramo Assim É uma história Eurocêntrica Machista Né Racista Xenofóbica Sabe E E eu acho Que é algo Que é algo Que a gente Tem que discutir Assim Né Como 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 pessoas Né Eu como pai Para os meus filhos Né Eu como professor Né E é uma coisa Que tem que ser Dita Assim Né Quando eu estava Fazendo Projetos desse livro Era Da minha especialização E a E a Coordenadora Né A orientadora Silvia Ela falava isso Que é um tema Que não tem Né Não tem Até buscando Bibliografia Assim Sobre educação Antirracista É muito Pouca Coisa Que tem Assim Sabe São poucos Artigos Né São Pouco Discutido Assim E Ainda a gente Vê hoje Com a Eclosão De tudo isso Igual A Baderna Falou De tanta Violência Contra O negro Assim Eu espero De coração Que isso seja Um Impulso Assim Sabe Para a produção Assim Né E Eu vejo aqui Por exemplo Na minha quebrada Várias Pessoas Fodas Assim Que trampam Com isso Né Tem um grande Duas pessoas Que participaram Da ideia Desse livro Que é O Marco Miranda Né Que é um poeta O Luan Luando Que também é um poeta Autor aqui Do Sarau do Binho Aqui do Campo Limpo Que Que me ajudaram Muito nessa questão Né De Pô Eu como branco Estou escrevendo Sobre antirracismo Assim Sabe Então era meio Que uma fonte Que eu chegava E falava Ó Se eu falar Desse bagulho Como é que vai Como é que eu faço Para chegar nesse ponto E tal E ele sempre me orientando E também Com esse conceito De alteridade Né De se colocar No lugar do outro Assim De sentir Pelo outro Assim Sabe Que Sabe Não é tomar Lugar de fala Mas é É É É Se fazer presente Assim Não precisa ser Ser homossexual Para lutar Contra Contra a discriminação Não precisa Eu não preciso fumar maconha Para Para se apoiar A legalização Sabe São conceitos De alteridade De se pôr no lugar E pensar Com um pouco De sapiência Ser homo sapiens Um pouco Né Eu acho que é mais ou menos isso Dessa questão Do Atual Assim Né Eu acho que tem uma questão Também De que As bases É Da Teoria do conhecimento Todos os muros Das universidades Tudo isso sempre foi É Homem Branco Cis Europeu E morto Há mais de 100 anos Né Cara As bases Do conhecimento Inclusive Dentro dos meios sociais Elas estão Sempre Nesse pilar E agora Que a gente Vem Desconstruindo Isso Né Eu acho Importante O que o Valtinho Mencionou A questão De como é Produzido E construído O conhecimento E aí Eu fiz A relação Com aquilo Que a gente Estava comentando Antes Que o texto Do Valtinho Ele não traz Uma metodologia Ou nem Sugestão de prática E eu achei Isso muito Interessante E Produtivo E instigador Porque Ao invés De oferecer Um Modelo Uma coisa Pronta Ele oferece Uma maneira De se pensar A importância De se colocar A história Dos povos negros No Brasil Dentro da sala De aula Indica Por exemplo Que os alunos Precisam Os alunos negros Principalmente Não vão encontrar Personagens Com quem se identificar Com quem se identificar Na história Se a história Foi contada E constituída Por homens Brancos Que morreram Há mais Cem anos E etc Então Então esses pontos De por que É importante O livro Traz de maneira Bem Pontual E aí Traz essa história A história De zumbi E essa proposta De que A professora E o professor Se apropriem Desse material E dessa forma De pensar Dessa forma De valorizar Essa história Para que produza As suas próprias Atividades De acordo Com o seu contexto As suas possibilidades Habilidades E eu acho Que é muito importante Isso da autoridade No professor No magistério E a gente Cria essa conexão Com os alunos Com a comunidade Escolar E possa ver Quais são as possibilidades Daquela comunidade Como aquele Conteúdo Pode ser trabalhado Com aquelas pessoas De uma forma Que não é Vertical Bancária É Ah, eu estou Leia esse texto Aqui E digo as datas Os próprios Alunos Eles podem ler O texto Do livro Ele é acessível Não só Para os professores Como também Para os alunos É E hoje Ainda mais Com a ferramenta Da internet Às vezes A gente está Falando De alguma coisa Assim Se for só Para reproduzir Eles pegam lá O Google E vê na hora Assim, sabe É muito simples E eu Até quando estava Cursando a licenciatura Eu sempre tive Muita dificuldade De ter aquelas Metodologias Aquelas didáticas Você tem que escolher Uma para Para se portar Assim, sabe E eu até tentei Em sala de aula Fazer isso Mas Putz, mano Não Sabe Eu Sendo bem Sincero Assim Eu virei Professor Porque Eu odiava Professor Eu nunca gostei De professor Eu passei A minha vida Inteira Querendo sair Da escola Gente Minha vida Inteira Reprovei O terceiro ano Aí no último Dia de aula Na última semana Da recuperação Estava quase Reprovando de novo E um professor O Felipe Um professor de filosofia Me deu um livro E me perguntou Eu tava de cabeça abrata Ele me deu um livro E perguntou Você tá bem? Eu falei Putz, mano Nunca um professor Perguntou se você tava bem Tinha perguntado Se você tinha lido Se você tinha feito Se você tava bem E ele falou Você tá meio pá Assim, ó Leia esse livro Era um livro desse tamanho Assim, chama O Mundo de Sofia Um livro de filosofia Fantástico Assim, né E foi o primeiro livro Que eu li na minha vida Eu tinha, sei lá Dezessete anos Eu tinha reprovado E tal Foi o primeiro livro E eu terminei aquele livro Assim, devorei Falei, puta, mano Nossa, é tão simples Passar conhecimento Assim, sabe E no livro lá Eles fazem Através de perguntas E tal Falei, pô Por que nenhum professor Fez isso comigo Assim, né E eu falei, mano Eu posso passar Minha vida inteira Falando mal da escola Do professor Ou eu posso ir lá E fazer melhor Posso ir lá E tentar mudar O conceito De como a gente Consegue destruir o sistema Que de dentro dele É muito mais fácil Destruir o sistema, né E de dentro da escola Eu consigo Transpassar muito mais Conhecimento histórico Fazer a galera Se ver como sujeito histórico Nesse lance de história Por exemplo Igual você falou De como a gente faz Para o aluno Incorporar o conhecimento É muito fácil A gente falar Da Revolução Francesa E tal Do reino Da Bastilha Puta O aluno nem sabe Onde que é a França Lá no mapa Sabe O aluno nem sabe O que é uma Bastilha Assim, né E aí a gente vai falar lá Que a galera Quebrou a Bastilha Para reivindicar o poder Onde que a galera Vai entender isso E uma aula Que eu gosto de fazer Quando eu falo disso Por exemplo É falar do movimento De pichação Em São Paulo Aqui não tá bom É muito forte O movimento de pichação E a gente fala Pô, você vê a pichação Quem não entende A pichação é o que? A pichação é suja A pichação é feia É igual a periferia Então quando eu Saio da minha periferia E vou pichar O resto da cidade Eu tô levando a periferia Pra dentro da cidade Sabe Eu tô fazendo Eu tô fazendo História com as minhas próprias mãos E foi por isso Que a galera foi lá E quebrou a Bastilha Porque eles estavam cansados De ficar só Só na deles E aí já Já vira uma chave Na cabeça da galera A galera entende Assim, sabe E é só um dos Paralelos que dá Pra gente fazer Pra conseguir tocar O aluno, sabe Sem precisar de metodologia De didática Que é importante sim Pra gente entender O lance cognitivo De como o conhecimento Sai e vai Do ensino e aprendizagem Mas se a gente Ficar muito nisso aí Não dá certo não, né E aí com A ideia desse livro É justamente isso, né É jogar possibilidades De informação Visões históricas, sabe E o principal É a gente conseguir Fazer a criança Ou adolescente Que tá sentado lá Se entender como Sujeito histórico Igual a Bobrinha falou Pô, quando a gente fala De negro no Brasil A gente passa O tempo todo Estudando escravidão O tempo todo A maioria São quatro aulas Destinadas Pra Zumbi dos Palmares Da sexta Até o terceiro ano Tem quatro aulas Que a gente fala De resistência negra O resto É de como O negro Foi escravizado Imagina Como que A criança Incorpora isso Sabe Ou se não Eu sou Especialista Em história indígena Quando a gente fala Do índio A gente fala De como o índio Foi colonizado A gente não fala Das organizações Ou dos negros A gente não fala Dos impérios da África A gente não fala De nada Por mais que tenha Essa lei 10.639 Na prática O currículo Espreme a gente Espreme E quando a gente consegue Dentro dessas aulas Dessas quatro aulas Por exemplo Que é a ideia desse livro Expandir isso Expandir essa ideia De conceito histórico De falar que existiu sim Um cara lá Que era Mano Que era Escravo Sabe Que era Odiado Por todo o sistema Odiava ele Oprimia Mas mano Ele fez O que ele tinha que fazer E hoje é líder Sabe É líder Não só do movimento negro Mas líder De alguém De todos que não se sentem Satisfeitos Com o sistema vigente Igual ele era Ele não era satisfeito Com o sistema colonial E não era por causa De De Racismo Porque não existia Ele não tinha essa ideia Ainda na época Mas era por não aceitar Aquele sistema vigente E ele fez O que ele achou Que tinha que fazer Assim sabe E quando a gente consegue Passar isso pro aluno Não falar da estrutura Do Mocambo Da carta Que eu não sei quem lá fez Sabe É importante também Ele entender Quando Quem Mas passar A ideia Sabe Do pensamento Tem o Galera lá Da escola Dos análises Fala muito isso Da história do pensamento De como O pensamento histórico Ele está dentro Desse contexto Quando você consegue Fazer o aluno Captar isso É outras ideias É um outro nível Que você alcança De conhecimento Aí sim Você tem Você vê o aluno Se apropriar do conhecimento E aí A ideia desse nível É justamente isso Não ser pautado Em metodologias Em o que fazer Mas Das possibilidades Da informação De dentro Desse recorte Dos zumbis palmares Como que a gente pode Fazer alguma coisa Uma coisa bem interessante Voltinho Sobre Isso de ter Quatro aulas Dedicadas A Zumbis palmares E Sobre A lei 10.639 Barra 2003 Que está fazendo 17 17 anos E Basicamente Serviu para As editoras Incluírem um capítulo Ali Nos livros didáticos E Um capítulo fininho E o resto Continua absolutamente Igual Cabral Descobriu o Brasil Não sei o que Os espanhóis Continua absolutamente Igual Então Essa mudança No currículo Que É necessária Não é Uma mudança Do currículo Da nova LDB Que os caras Querem fazer Para tirar fora História Geografia Clusofia E deixar só o cara Aprender a fazer Continha E apertar Parafuso É importante É importante E dispositivos Como A lei 10.639 Barra 2003 Que é Uma lei Importante Sim A gente É importante Que ela exista Mas é importante Também Que Os professores Trabalhem O conteúdo Dentro Dentro da sala De aula Também Porque Quem está Dentro do campo De educação Sabe Que O maior Um dos maiores Empecilhos De uma Boa vida Escolar É a sala Dos professores É ali Onde A gente Poderia ter Bem mais Cooperação Entre As matérias Os conteúdos Transversais E as coisas Simplesmente Não acontecem Por uma série De fatores Que são estruturais Que são De formação Que é salarial Enfim Mas que também Poderia ter Uma outra Disposição Então Currículo LDB E lei 10.639 Barra 2003 Vai aí É Bem isso Mas a gente Acaba se limitando A gente fica Muito limitado A isso Em vez de usar A nosso favor De usar A favor Do educando A gente fica Espremido Assim Tá ligado E Pô Tanto de coisa Que podia Por exemplo Tem um O Zumbi Não é o único Líder quilombola A gente tem Uma líder Foda Não sei se você conhece A Tereza de Benguela Lá do Acho que é do Mato Grosso O quilombo dela Que era Uma puta rainha Quilombola Sabe E tinha uma estrutura Lindo Assim Sabe De organização Do quilombo Assim Sabe Teve Teve vários quilombos Outros quilombos Na América Teve no Panamá Teve na Venezuela Na Colômbia No México Vários líderes Assim Sabe E Fortificar ainda muito mais Infelizmente A gente acaba sendo limitado Pelo currículo E pela legislação Em vez de conseguir Fazer igual o Baderna Falou lá Conseguir Fazer uns lances Mais interdisciplinar Falar com a literatura Falar com o Crítico Assim Desse lance Da Da estrutura Das leis Da LDB E tudo mais Que Deixa o professor Muito engessado É bem difícil Trabalhar É o que eu Vou repetir Isso Porque Eu gostei muito Dessa ideia Sabe Eu sempre fui Professora de língua E pra mim Sempre foi muito importante Para eu compreender Que a língua Vai formar E de alguma maneira A gente Não só se expressa A gente é Através da língua Então Na aprendizagem De língua estrangeira Essa questão Da identificação De saber Se onde está É muito importante E aqui No texto Quando você fala Dessa possibilidade Dos alunos Se identificarem Com a história Se encontrarem Dentro da história É o que Mais Mais me marca Talvez por essa Proximidade Assim Por essa questão Do ser alguém Em algum lugar E essa Analogia Com a Da fichação Com a queda Da bustia É muito O que a gente Gostaria de ter Na escola Porque Porque Como o Baderna Falou Ah Os alunos Se vão aprender A fazer Continha E apertar Parafuso E fazer Continha E apertar Parafuso São duas Atividades Muito importantes Mas Mas quando Quando se Aperta De fazer As relações De aprendizagem E isso Não é Só na escola Que acontece Sejam muito Mais frutíferas Que as pessoas Elas Consigam ter Esse acesso A mais Uma troca Que o aluno Também Faz parte Da constituição Daquilo que se está Aprendendo E eu acho Que essa Pesquisa Que você Mencionou Aí Ah Porque Teve zumbi Mas teve Outras pessoas Também Que foram Líderes Clombolas E tal E isso É uma coisa São conhecimentos Por exemplo Que os alunos Também podem trazer Então Numa proposta Como a que você Traz Nesse livro De não trazer Uma metodologia Específica Para que esse Conteúdo Seja Trabalhado Traz também Uma proposta De que esse Conteúdo Se expanda Quando você For trabalhar Com ele Então Ah Eu vou fazer Uma aula Sobre zumbi Dos palmares Mas os alunos Vão pesquisar Outros líderes Quirumbolas E vão entender Que Essa História De que Há um Herói Salvador De todos Também É uma ideia Colonizada Que existia Assim Essa rede De pessoas Que não se Contentavam E que o aluno Ao se identificar Com elas Também pode Encontrar Em si Essa Vontade E essa Coragem Também Se Revoltar E Isso tudo É muito Importante Então Como Tirar Geografia História Literatura Das pessoas É algo Que pode Restringir Ainda mais A compreensão De si mesma Tirar Mundo Eu Tinha só Anotado É que eu não entendo A letra dele Eu só olhei E desisti Tudo tem Fala Não Mas Eu Pensei que Tu ia jogar Para ele Mas O livro Está à disposição Lá no site Quem quiser Baixar É só Entrar lá E fazer o download Então Eu vou Me permitir Comentar Algum Paragrafo Aqui A partir Do que A Abobrinha Estava comentando Dizendo Que Essa Relação Lá na página 64 65 Essa relação Entre O educador E o estudante Ela é rica Cheia E plena De possibilidades Na sala de aula Onde se constitui Mundo É na sala de aula Onde A superação Desses problemas Dessas mazelas Como O racismo Estrutural Como A violência Nas nossas Comunidades Como Esse sistema Do grande Capital É opressivo É nessa relação Entre o educador E o estudante Dentro da sala de aula É que se abrem As janelas Das possibilidades Para todo mundo Que virá E é isso Que eu acho Lindo Nesse Eu acho Que é Que é muito Pô Eu lembro Quando eu era estudante Assim Que eu via Os professores Assim Não tinha Identificação Nenhuma Assim Sabe Parecia Que era Pô Cara de outro mundo Assim Sabe Eu não podia Falar Não podia Questionar E não podia Ter criticidade Assim Sabe E E Tem uma coisa Que eu fui muito feliz Dentro da sala de aula É ser Os alunos Se identificarem Assim Sabe É Pô A gente Tem outro jeito De falar Assim Sabe A gente tem outro jeito De pensar A gente tem outro jeito De avaliar De se portar Assim Sabe É Por exemplo Eu dando aula de boné Assim Né E aí os alunos falam Pô Mas não pode usar boné Na escola Por que Que não pode usar boné Na escola Sabe Qual Qual Que é a questão Sabe Pô Não pode Usar boné Mano Eu dou aula de boné Ponto Né É E E Sabe E São coisas assim Que são muito pequenas Assim Mas que Mexem algo ali dentro Da aula Tá ligado São São coisas que Que fazem Eles Eles terem um referencial Também Porque por exemplo Eu dou aula na quebrada Aqui Eu dou aula Nas escolas Que são 13 Aqui Sabe Na escola Que tem um alto índice De LA E E Pô Nessas escolas Quando 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 a criança Tem referência De alguma pessoa De quem é a pessoa Sabe Eles conhecem Algum médico Algum advogado Algum professor Não Quem eles conhecem lá É quem É quem É o cara Que tem várias minas É o cara Que tem vários carros Várias correntes Pá Que tem dinheiro E quem que é esse cara Né Dentro da quebrada Assim Sabe Quem que vai ser a referência Dele Sabe Ele não tem Nenhum professor Nenhum Alguém mais velho Que ele olhe E veja como referência Assim E Aí ele acaba Tendo outra referência Assim Sabe E mesmo que isso For inconsciente Assim Não que seja maldade Né Mas é Algo do ser humano Assim De querer De se espelhar Né De precisar De se espelhar De pessoas Que Eu acho Que é Só Da gente Da gente Ter acesso Sabe Já é uma puta revolução Sabe Já é uma puta revolução Os alunos vê Né Que a gente Veio da Que a gente Por exemplo Que eu vim da periferia De Tabão da Serra Sabe Que eu reprovei vários anos Né Que eu odeio o professor Que eu falo gíria Que eu falo palavrão Mas é que eu sou Um produtor de conhecimento Sabe Eu sou Sabe Intelectual Eu não preciso Sabe Ser o cara Que tá lá De terno Pá Não sei o que Cheio Cheio de livro Não mano Sabe Eu vou lá Com a anotação Assim E sou o produtor De conhecimento Desse jeito Assim sabe Eles não precisam Eles não Não precisam Seguir Uma forma Certinha assim Né Pra ser Né Por isso que Eu me aprendo Que quem lê Não vai entender Saca Não adianta Eu acho Eu acho Que ser Professor É muito mais Esse lance De você Ser o exemplo Ali pra criança Ou pra adolescente Do que você Se enquadrar Numa série de normas Leis E tal E tal E tal Eu queria Que tu me contasse Um pouco Sobre A tua Trajetória E a trajetória Do livro Assim Sabe Porque A gente Se conheceu E o livro Aconteceu Né Cara E isso foi Muito bacana Assim Mas As pessoas Costumam achar Que os livros Acontecem assim Né Apertam o botão Ali E o livro Sai assim Do outro lado Prontinho Bonitinho A gente aqui Conhece Uma parte Dessa história Que é De como A gente Mas não pode chover A gente aqui É muito lindo Pode ligar Para 0800 O livro É todo Ilustrável É realmente Muito bonito Eu acho que Não desmarecendo O trabalho Do Rontinho Mas Quando a gente Pegou A material A primeira coisa Que a gente Deu Falei Nossa É super Bem ilustrado E ele ficou Super lindo Mesmo Espero que tenha Para ver Esse meu Médio Os dados Estão lá E aí Eu queria Que tu contasse Um pouco De como Aconteceu Esse livro Porque a gente Recebeu O material A gente Trocou A ideia E jogou Lá Para o Financiamento Coletivo Fez acontecer Mas eu Quero Mas eu quero Saber Um pouco De Como é Que Qual foi A caminhada Que tu Deu Com as Pessoas Com a Mônica Com a Luciana Como é Que isso Aconteceu Então O livro Ele veio Do meu Texto De especialização De cultura E arte Afro-brasileira Indígena E E aí A orientadora Falou Pô mano É um trampo Que tem que sair Sabe As pessoas Tem que ter acesso A isso E Só que eu Mano Sabe Eu tava Meio assim Falei Puta mano Corre atrás De editora Desses negócios Assim Puta mano E aí Eu fui falando Assim Fui mostrando O trampo Para uma Para a outra A Luciana Que fez a primeira Revisão Que é uma irmã Muito querida Assim Também é escritora Tem um trabalho Sobre o sagrado feminino Bem legal Assim E ela leu E falou Porra mano Vamos fazer Esse negócio Assim né E aí Eu sentia Que precisava Desse lance Mais de identidade Visual Assim Sabe De algo Mais Que Trouxesse Essa essência Assim Sabe De Da cultura Africana Da cultura Afro-brasileira Sabe Porque Quando a gente Estuda Eu particularmente Quando eu estudo Cultura afro-cultura indígena Eu entro numa imersão Assim que Puta É incrível Assim Sabe Mas eu sempre senti Essa falta Assim Sabe Desse lance Mais Mais artístico E aí Eu chamei Essa A Mônica Mônica Marques Que é uma puta Artista Aqui da Zona Sul Ela é uma artista Foda Ela trampa Com Pirogravura Ela trampa Com Com Desenho Sabe Putz E é uma Das artistas Que eu mais Admiro Pelo trampo Dela É um bagulho Diferente Você não vê Sabe É dela Assim Mesmo E aí Eu falei Para ela Falei Ô Mônica Eu estou com Esse trampo Aqui Mano Eu queria Um desenho Eu queria Que você Fizesse a capa E aí Ela Uma semana Depois Me trouxe Uma página De desenho Falou Mano Escolhe aí Eu falei Mano Vamos usar Tudo Vamos usar Tudo Vamos tentar Vamos tentar Usar tudo E ela falou Não demorou E tal E aí A gente uniu A gente foi juntando Ali Aqui E tal E ela leu Também Ela falou Que foi lendo E foi Surgindo A partir do texto Mesmo Assim As ideias E tal E E aí Foi que a gente Conseguiu juntar As coisas Assim O texto Essa ideia De 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 fazer o antirracismo Na prática E também De entender Assim Ele Visão Assim Porque Pô Você olha As ilustrações Você entende Você vê Por exemplo Essa ilustração Aqui é uma das Que eu acho Mais da hora Você olha Assim Você fala Puta Isso que é O quilombola Isso que é Resistência E Mano A Mônica Foi incrível E eu acho Que casou Muito bem Mandar um salve Para ela Vi que ela entrou Aí Aí Mônica Valeu Você é 10 Procura o trampo Dela Acho que é Mônica Mônica Arte Alguma coisa assim Depois a gente procura aqui Mas ela tem um trampo Incrível Mas aí Tu tava com O material Na mão E E aí Tinha que correr Atrás de editora Cara Então Eu fiquei Nesse Antes disso Rolou a transformação Do artigo Para o texto É Sim Mas aí Isso foi É Que Foram Incluídas as ilustrações Mas o texto Era um artigo Acadêmico Era o artigo Da tua Especialização Ele mudou muito De formato Para chegar No texto do livro Eu só Biografia Que são São tão Tão fodas Quanto Mas são mais Tranquilas de ler Assim Sabe E E E aí Eu me preocupei Disso De não ser Algo muito Maçante Assim Sabe Da pessoa Ler Entender O conhecimento Incorporar A ideia Mas também Fechar o livro E falar Pô Que da hora Consegui Não ser Algo Assim Muito maçante Mas não Mudou Muita coisa Assim Do artigo Para o texto Não Foram poucas Coisas Tanto que eu fiz Acho que em Dois Três dias Eu consegui Organizar tudo E aí Eu tava Procurando Editora E aí Eu tava nessa De puta O que eu faço E aí Eu vi um livro Que tinha aqui Que eu comprei Lá no Semente Negra Lá No espaço Da Andressa E a gente Foi fazer Um A gente foi Apresentar Um documentário Indígena Que a gente fez E aí Eu trocando Ideia com os Manos A gente fez Uma troca Eu troquei Por uns livros E aí Eu vi lá Pô Vi o livro Assim Falei Puta Mano Eu queria Um bagulho Assim Sabe Simples Da hora Eu vi Lá Monstro dos Mares Falei Ah Vamos Tentar Trocar Ideia E aí Foi super Fluido Assim Sabe Manda aí Gostou Gostei Vamos fazer Vamos Papo E aí Foi do jeito Que tinha que ser Prático E Inciso Foi lá No No Masters Fest Isso Beija Cuendo Beijão E E aí A gente Trocou Uma ideia Foi super Bacana Super Tranquilo E Era legal Que as ideias Batiam Batiam E aí A gente fez Um financiamento Coletivo Que é um frio Na barriga Sempre Você Jogar Lá Para Escolar Uma grana Que a gente Nunca conseguiria De outra Forma Para fazer 400 livros É uma coisa Que a gente Nunca fez Aqui também A primeira Maior Nossa Todo mundo Falou Não vai ser 400 A gente Ficou Quanto A gente Fica E a gente Ficou Meio Apavorado E essa Muita Coisa E não Deu Certo Ainda Eu tenho Mais Agora Que vai ser Distribuído Para Instituições E Quantidades É Correria Mas É louco Porque Fica ali 70 dias Dando F5 Tem que ir Para todo mundo Tem que ir Para parente Para amigo Para chegado Para rede social E a ideia Que eu tinha Era essa De fazer Algo Que saísse Assim Quando vocês Vieram Com a ideia De falar Vamos 400 De tantos Não sei o que 400 livros Eu falei Vixe Será que dá Mas vamos Vamos tentar Esse movimento E aí Eu fico muito Feliz Que isso Que deu certo Isso Dos livros De ser um conhecimento Que vai Mais além Do que Até eu esperava Assim Mas eu fico feliz Por Por No momento Que a gente Está falando É algo Bem Atual Assim Que chegue Na mão De quem Possa trabalhar Que é um livro Para educador Mas não só Também É um livro Para quem Quer entender Um pouco De educação De antiracismo De muitos falares E E Como puder Trabalhar Com esse livro Eu acho Que independente De como Assim É um material Muito bom Para se trabalhar Essa foi a primeira Vez Que a gente Fez uma Distribuição Dirigida Assim Uma Distribuição Voltada Para Alguns Espaços Como Bibliotecas Comunitárias Espaços De educação Movimentos Sociais E movimentos Antirracistas Também E foi Muito legal Que a gente Vai conseguir Mandar 20 livros Para cada Uma Dessas 11 11 Espaços 11 Entidades 11 Lugares De resistência E 20 livros E Esses espaços Vão poder fazer O que eles quiserem Se eles quiserem Botar Na mão Dos seus Educadores Populares Dos seus Educadores Autônomos Educadores e Educadoras Se quiser Fazer Uma Rada De Conversa E Fortalecer As Pessoas Que participarem Distribuindo Livro Gratuitamente Ou Até Mesmo Passando Uma Moeda Um Chapéu Ou Cobrando Valor De Capa Para Poder Fortalecer Para Comprar O Álcool Gel Que Não Está Fácil Para Todo mundo Então Isso É Bem Importante É Uma Forma Que A Gente pensou De Significar Um Pouco Essa Forma De Distribuir Os Livros E A Gente Está Bem Feliz Com Esse Resultado Assim As Nossas Amizades Lá Em Belém Já Chegou O Livro Em Belém Chegou Em Fortaleza Agora O Pessoal Tales Beijão Tales Livro Livre Curió Livro Livre Curió Chegaram Lá 20 Exemplares E Agora As Semanas Vão Começar A Chegar Em Outros Lugares E A Gente Está Super Feliz Com Isso Eu Achei Muito Legal Isso De Enviar Um Pacote Grande Para Nós 20 Rolê Artesanal Vende Bastante E Se Você Pensar Que São 20 Pessoas Que Podem Ter Acesso Aquele Livro Por Vez Em Uma Cidade Isso Multiplica Bastante E Também Essa Ideia De Que A Própria Entidade Pode Fazer Essa Distribuição Também Mais Direcionada Então Ela Sabe Que Vai Ser Legal Naquele Espaço Ou Naquela Escola Ou Tem Uma Comissora Interessada Em Tal Lugar E Isso Dá Uma Assim Foco Melhor Sabe Eu achei Muito Legal Fazer Isso Até O próprio Curso De Formação Né No Cursinho Popular Chamo Chamo Educadores Para Fazer Uma Formação Usando Material Sabe Estou Super Feliz Quero Muito Te Agradecer A Essa Disposição Em Publicar Né Cara A gente Sabe Que Infelizmente Existe Uma Outra Lógica Existe Um Outro Mercado Editorial Que Não É Esse Que A gente Está Fazendo Aqui Eu Tinha Até Medo Desse Mercado Que Eu Pudia Encontrar Tinha Todo Esse Intento De Tipo Mano Quero Botar Para Frente Assim Mas Eu Também Agradeço Sabe E Todo Trampo Que Vocês Fazem Comprei Vários Livros Aqui Foi Chegando E Eu Lendo Falando Mano Cada vez Falando Puta Mano Esse cara É Foda Mesmo Sabe Que Trampo Da Hora Fortalecer Uma visão É Fortalecer Mano Sabe O Conhecimento Mesmo Levar Mesmo Conhecimento Ao preço Que tem Que ser Levado Porque Hoje A gente Pô Quando a gente Pensa Em produção De conhecimento É algo Muito intelectual Sabe Uma Estante De livro Os Caras Fumando Aqueles Cachimbo Pá De Terno Assim Sabe Pô Eu Acho Que Que Eu Assim Gosto De levar Isso Para os Alunos Que conhecimento Que intelectualidade Não é isso É outras coisas A gente Pode Ter muita Vivência Sem 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 Ter Esse Sem se Prender A isso Eu Por exemplo Aprendo Muito Como educador Dentro das Aldeias A gente Fez Um festival Agora há pouco Um festival Indígena A gente Foi lá Na aldeia Krukutu Guarani Falar Sobre Educação Indígena Com uma Professora E puta Mano A gente sentado Lá Lendo aquilo Falando Mano Puta Se essa mina Escrevesse um livro Caralho Já até fiquei pensando Vou dar um salve No Baderna Na Bobinha Tentar fazer Essa mina Escrever um livro Falando De quanto É foda Ser professora Indígena Dentro de uma escola Indígena Dentro de uma aldeia Indígena E ser massacrado Por todo o sistema Puta Muito bom A gente gravou O vídeo Depois se quiser Eu mando até Para vocês Verem Aquele tio Professora Muito foda E isso De desmistificar Tirar o conhecimento Desse barulho De ser algo Não sei o que O bagulho é simples É muito mais ação Do que Se prender a essas coisas Assim como eu vejo Agora Um pouco antes Da gente se encaminhar Para os Finalmentes Eu Ah, boa Tá É, eu ia fazer O convite No dia 14 de dezembro Às 20 horas No canal O Anarrest No YouTube Vai ter um debate Sobre anarquistas E o racismo Eu acho que é bem importante Assim A gente Prestar Ter um seu Nisso E pesquisar E acompanhar Essa galera Que está fazendo isso E Certamente Não Não vai ser Aquela coisa Candidana Lá De vir com Candelabro Para iluminar As pessoas Eu vou Escrever o nome Do canal Aqui No chat E A gente Vai fazer A nossa rodada De considerações Finais Eu quero Te agradecer Muito Voltinho Não só A tua Boa vontade Como companheiro De luta Que você é De botar Todo esse Material na pista Para todo mundo Inclusive De graça As pessoas Podem Acessar O site Fazer um download Gratuito Sem preencher Nenhum cadastro Sem ter que botar O CPF Para o Bolsonaro Pegar Não Nada Sabe É só Entrar lá E baixar Se quiser Pode baixar E imprimir Botar na roda E se fazer circular Então eu te agradeço Muito Assim A gente precisa Cada vez mais Que as pessoas Se apropriem Disso aqui As pessoas Botem a mão Nos livros E dizer Eu posso fazer Isso é meu Também É a minha Cultura É É o meu Conhecimento E a minha História Então as pessoas Se apropriarem Desse Processo Que está Conosco Ao longo De séculos O ser humano Faz livros E Também tem Toda a questão Da oralidade Esse é um Modo de registro É um modo De registro Que felizmente A gente Consegue ter Acesso Então eu te agradeço Muito A você Disponibilizar O teu trabalho Que poderia Ficar só lá Num repositório Acadêmico Qualquer E somente As pessoas Que fizessem Parte da patotinha Da pesquisa Tivessem acesso Ao repositório E você botou Na roda E não Só Para as pessoas Que vão Eventualmente Comprar o livro Mas para todas As quebradas Baixar Então muito Obrigado Muito interessante Afinal Eu espero Que a Dominique Cabralóquio Que está Sendo chegue Porque você É muito simpático A gente adorou Fazer o livro Com você Aqui A gente sempre Fala Assim Foi um prazer Mesmo Que fizeram Eu Estou Com certeza Que deu Satisfação Algo Que a gente Sempre Pegava Com prazer Tem mais 200 Tem mais 200 Ai Gente É ele Manda um Salve Para nós Se quiser Falar do teu Documentário Também A gente Ainda tem Uns minutos Eu vou ali Olhar É Falar que Foi um prazer Assim Que a gente Consiga Fazer outros Outros Desses Em certas Ideias No contexto De educação Também Algo que Eu acho Bem massa E agradecer Também Todo mundo Que colaborou Que ajudou A Ana Vaquinha Que compartilhou Que De alguma Forma Fortaleceu Nesse projeto Que não é Nem pra mim Nem pra Moço dos Mares É pra Mais além Pra humanidade Pra As crianças E é isso Chegou Chegou Uma pergunta Que eu Não consegui Ver por lá Mas O Jorge Otávio Perguntou Walter Veja que Você possui Uma linguagem Bem despojada Essa linguagem Favorece O ensino Nas aulas Ah Com certeza Com certeza Com certeza Eu acho Que as crianças Se identificam Muito Assim Os adolescentes E é um jeito Também De a gente Romper o espaço De aluno E professor Não Muitas vezes Já tomei Bronca De coordenadora Porque eu Gostava de comer Lá com as crianças Lá no pátio E aí Eu também descobri Que o professor Não podia comer merenda E aí eu falei Puta Como assim E eu fui lá E falei Mano Tô nem aí E ficava lá Comendo E depois de uns tempos As outras pessoas Também colavam Lá com a gente Pra comer Com os alunos Então eu acho Que é um Que Que quebra Essa barreira Sabe E eu não Vou deixar De Walter Não É a mesma Pessoa Sabe Eu sou A mesma É a mesma Coisa Assim Sabe Meus alunos Me trombam Pra No rolê Assim Na rua E é a mesma Ideia Sabe Não tem Não tem Não tem Outras Assim Sabe Então acho Que é um pouco Desse Disso Assim Sabe De não Vestir essa Máscara de professor E pá Não Sabe Tem 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 que ter O respeito E tal A gente Criar proximidade Querem Sempre criar Uma distância Como se Como você falou Aquele conhecimento Também É dele Também Faz parte Da história E existe Da mesma maneira Isso é muito importante Essa coisa do professor Walter Chegou a dar um impacto Jamais Então tá Mano Muito obrigado Manda um beijo Para quem você quiser Mandar um salve Para a galera Que fortaleceu A Mônica A Luciana A Jéssica Também Que me E também Um salve Para quem Acreditou Mas é quebrado Mas é autor É isso mesmo Não tem essa não A gente também Quer mandar Um beijão Para todo mundo Que apoiou o livro Para todo mundo Que ajuda Na rede de apoio E para todo mundo Que está assistindo Sim Fiquei bem feliz Que a Flávia veio Inclusive também É professora de história E a Renata também veio Agora eu não consegui Jornal de todo mundo Mas As pessoas Comam com isso Obrigada Por estarem Com a gente É isso Então tá Muito obrigado É nóis Mês que vem Tem dois minutos Mês que vem A gente vai falar Com o Felipe Do Vestígios De uma Escrita Marginal Desculpe Vai Achei que você tinha esquecido Não É o Felipe Do Vestígios De uma Escrita Marginal Livro sobre Pichação Bem bacana A gente vai conversar Com ele No mês que vem Nessa rodada De lançamentos Virtuais Da Monstros Mares Nessa segunda onda De lives É nóis Segunda onda De lives De uma Escrita Marginal De uma Escrita Marginal De uma Escrita Marginal De uma Escrita Marginal